A banda que toca dobrado Chegou, chegou pra tocar Chegou pra tocar E o povo tanto satisfeito Cantou, cantou pra alegrar Cantou pra alegrar A banda que toca dobrado Chegou, chegou pra tocar Chegou pra tocar E o povo vai levantar as duas ovinhas Prepara a garganta e canta comigo É hora que o bicho maria Bate na porta, viz da vizinha Lá vem o maraquê do bicho de maria Bate na porta, viz da vizinha Pra saltar fogos, festejar Querem ouvir? Maraquê, sai, 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 sai Sai, sai, sai do chão É dia de rei Já vou me aprontar Não perco essa festa Na terra ou no mar É dia de rei Já vou me aprontar Não perco essa festa Na terra ou no mar A banda que toca dobrado Chegou, chegou pra tocar Chegou pra tocar E o povo todo satisfeito Cantou Cantou pra alegrar Cantou pra alegrar Olha a palminha da mão É hora que o bicho de maria Bate na porta, viz da vizinha Lá vem o maraquê do bicho de maria Bate na porta, viz da vizinha Pra saltar fogos, festejar Querem ouvir? Maraquê, sai, 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 sai É dia de rei É dia de rei Já vou me aprontar Não perco essa festa Na terra ou no mar É dia de rei Já vou me aprontar Não perco essa festa Na terra ou no mar É dia de rei